Pessoal, está repercutindo aqui na Câmara Federal essa pesquisa do Ibope, que mostrou uma queda, aliás um tombo, né, de confiança no governo Bolsonaro. Os motivos são muitos. Talvez o maior deles a reforma da Previdência. Afinal de contas, Bolsonaro havia dito que era contra e mandou uma reforma que acaba com a aposentadoria do povo brasileiro, especialmente dos mais pobres e das trabalhadoras. Esta traição do Bolsonaro tinha que dar uma queda de popularidade. Mas há também umas outras avaliações que é pelo conjunto da obra. Um governo que vai aos Estados Unidos e entrega ao Brasil. Um governo cheio de corrupção, portanto, entreguista, corrupto e contra os trabalhadores. A reação da população brasileira está clara, mas ela precisa ir para as ruas. Então, eu insisto, e nós aqui da Câmara Federal pedimos ao povo brasileiro para se mobilizar, sair às ruas. Dia 22, agora, em Belo Horizonte, lotar as ruas, as avenidas, 17 horas, todo mundo na Praça 7. Vamos fazer uma grande manifestação. Se nós mobilizarmos, nós derrubamos essa reforma da Previdência e não vamos permitir que Bolsonaro vai liquidando com os direitos dos trabalhadores. É voz geral da esquerda aqui que é preciso mobilizar e que Bolsonaro não pode continuar governando contra o povo brasileiro. Grande abraço, sempre da Luz.